Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe pra você um explorador de arquivos pra substituir, sabe? Aquele explorador antigo que você até tinha instalado em seu celular e não consegue mais, né? Porque foi banido da Play Store. Olha, muita gente utilizava o S-File Explore, que era um explorador muito legal, mas eu vou trazer pra você uma alternativa, dessa vez ele não será banido, é um aplicativo da própria Google. E eu estou falando do Files Google, é um aplicativo que é 3 em 1 basicamente, mas você vai se surpreender com o que esse aplicativo pode fazer em seu Android. Talvez você conheça ou use apenas o básico do app, eu mesmo nunca ouviu falar, mas você deveria instalar agora. Quer dizer, não agora, né? Primeiro, assiste o vídeo. A primeira coisa que nós vamos fazer com esse aplicativo é instalar. Você vai na Play Store, pesquisa por Files Google, ele tem apenas 5 MB, é um arquivo bem pequeno. Instala em seu dispositivo com Android e presta atenção comigo com o que ele pode fazer. Uma vez instalado, nós vamos tocar em abrir e você vai continuar essa instalação e em seguida permitir que ele acesse os seus arquivos. Afinal, é um gerenciador de arquivos, não é? A primeira função que nós vamos usar nesse app é a função de limpeza ou limpar. Presta atenção que eu estou usando 52 GB do meu 128 de espaço nesse telefone. Você tem muitas aplicações interessantes de limpeza. Presta atenção comigo. Você pode eliminar arquivos obsoletos, duplicados, arquivos que estão diretamente aqui em seu aparelho e que já estão, por exemplo, no Google Fotos. Sabe, se você usa o Google Fotos, você pode economizar muito espaço em seu celular. As fotos, por exemplo, vão ficar na nuvem e você acessa sempre que precisar. Aqui na parte de baixo nós temos uma animaçãozinha, né? Sabe, eu sou louco por joguinhos, eu sou, sabe... Isso não é relevante para o vídeo, né? Continuando com o nosso objetivo principal do vídeo, eu vou mostrar para você como funciona essa primeira parte do aplicativo de limpeza. Olha, você pode tocar aqui em uma dessas pastas, em uma das categorias selecionadas. Você pode selecionar uma foto, duas, três, aquelas que você quer apagar, sabe... Excluir do celular, literalmente, você vai clicar em excluir. E pronto, ele faz a limpeza. Se você quiser, tem essa opçãozinha aqui em cima, que é fotos do backup. Tudo que ele tiver no Google Fotos, olha aqui, são 11 GB, quase 12 GB em meu dispositivo. Eu vou tocar aqui em fazer limpeza e ele vai fazer essa limpeza em todas as pastas. Isso é muito legal, porque, olha, eu vou economizar muito espaço em meu Android. Ele vai ficar mais rápido, mais fluido e isso é muito interessante. Não é apenas isso que o aplicativo faz. Afinal de contas, você chegou até esse vídeo procurando um explorador de arquivos para substituir o que você usa ou mesmo para ter algo mais inteligente em seu aparelho. Então acompanha comigo a função principal desse aplicativo. Você vai descer até a barrinha aqui embaixo, olha só, e vai tocar em procurar. Tocando aqui em procurar, você tem de início as fotos mais recentes. Aqueles downloads, fotos que você tirou, está tudo aqui. Mas você também tem um menu, um menu aqui suspenso, onde você pode selecionar por categoria e aí é onde entra a inteligência artificial. Olha só, eu vou selecionar aqui a primeira opção de imagens. Na parte de cima, eu tenho um segundo menu, onde ele vai diferenciar arquivos que estão na câmera. Não tem nada porque eu mandei limpar, lembra? Ele estava tudo no backup. Nós temos aqui, olha, downloads, nós temos Instagram, WhatsApp. Então você vai ter a categoria, as fotos categorizadas, né? Assim fica mais fácil de você encontrar. Olha, pelo menos eu estou achando esse aplicativo muito interessante, estou usando em meu aparelho. E eu não vivo mais sem essas funções no Android. Eu acho até que deveriam ser nativas, né? Deixa aí nos comentários. Alguns você tem nativamente, outros não. Então conta pra mim se você já usa algum gerenciador de arquivos e se ele tem todas essas funções, que eu acho difícil, hein? Por favor, compartilha com a gente aqui nos comentários se você usa algum outro gerenciador de arquivos que seja tão legal quanto esse. É claro que você pode usar o explorador padrão, mas a gente já chega lá. Volta aqui comigo pra você ver todas as funções, como fica fácil usando a inteligência artificial. Eu vou selecionar vídeos. Olha, vídeos eu tenho aqui, vídeos da câmera, downloads, Instagram, tudo novamente por categorias. Fica muito mais fácil de você encontrar os arquivos em seu aparelho. E aqui entra, olha, uma segunda função dessa primeira abinha aqui, que é um player. E dando play, você também pode, se quiser, compartilhar com seus amigos via Bluetooth ou por qualquer aplicativo de seu aparelho. Pra você entender melhor, olha, em áudio, por exemplo, eu posso selecionar as músicas que estão em meu aparelho. Posso tocar e, se quiser, bem mais legal, compartilhar com meus amigos. Você pode compartilhar essa música tanto por Bluetooth quanto, por exemplo, por Wi-Fi Direct. Você pode mandar pro WhatsApp também, mas olha, essa função é muito interessante. Voltando ao menu principal, você tem a guia de documentos, onde você vai encontrar também os documentos por categoria. E ao final do menu, você vai encontrar, olha, algo muito interessante, que são apps. O que é que você vai fazer? Tocando em apps, você pode, por exemplo, compartilhar um aplicativo com seus amigos. Direto? Olha, sim, direto. Você vai tocar aqui, olha, no botãozinho de compartilhar. Deixa eu ajeitar aqui a Golden Bridge, que ela insiste em cair. Gente, olha, o mascote do canal fica quieto, né? Então vamos lá. Vamos compartilhar esse aplicativo. Eu vou compartilhar aqui, por exemplo, por Wi-Fi Direct ou Bluetooth. E a pessoa do outro lado simplesmente instala o aplicativo. Olha que legal. Não precisa ir na loja de aplicativos. Eu acho essa função muito útil, principalmente quando você quer compartilhar um determinado tipo de aplicativo com um amigo ou pra um outro aparelho, quando você tá comprando, sabe? Fazendo backup, troca de aparelho, amigos, família, namorado. Eu acho legal. Mas olha, tem um outro menu aqui embaixo, que é o do armazenamento interno. Que aí, olha, tocando no armazenamento interno, talvez a função mais importante, você tem o explorador de arquivos padrão que você conhece. Aqui você vai encontrar todas as pastas do seu dispositivo. Você pode tocar nelas, abrir, renomear, fazer o que você quiser. Realmente um explorador de arquivos, um Files Explorer. Tocando no arquivo, você pode selecionar, compartilhar, excluir, fazer o que você quiser. Mas vamos retornar para o menu principal, que tem uma terceira função nesse aplicativo muito interessante que eu quero compartilhar com você. Olha, o aplicativo é bem completo e merece um like, né? Se você gostou do vídeo, gostou da indicação, eu vou pedir que você instale o aplicativo em seu aparelho porque ele é muito legal e não esqueça de deixar o like nesse vídeo porque é muito importante para que outras pessoas encontrem ele também. Mas vamos lá. Eu vou tocar em compartilhar e aqui, olha, eu tenho um compartilhamento rápido sem necessidade de internet. Olha que legal. Ele vai usar o Wi-Fi Direct do seu aparelho. Em alguns casos, ele usa o Bluetooth, se o seu não tiver Wi-Fi Direct, mas ele faz o envio dos arquivos diretamente para outro celular com Android sem precisar de internet, ou melhor, sem passar pela internet, né? Eu vou tocar aqui em enviar, no outro aparelho você tocaria em receber. Olha, ele vai pedir aqui uma permissão, vai pedir o nome para que o outro aparelho encontre facilmente o dispositivo e após nomear, você vai tocar em próximo e imediatamente ele já estaria pesquisando o outro aparelho. Faz um teste que você vai gostar pra caramba dessa função, hein? Eu uso muito essa função, às vezes, quando eu gravo um vídeo com um aparelho e quero enviar pra outro, pra não, sabe? Pra não usar a internet, mandar pelo WhatsApp, é lento, às vezes o vídeo é grande, eu quero enviar com qualidade original, eu posso fazer isso usando essa função com esse aplicativo. Então, se você estava procurando um gerenciador de arquivos, você encontrou um aplicativo completo pra fazer muito mais do que isso. Pra finalizar o vídeo, olha, eu vou mostrar aqui também na Play Store o aplicativo do canal, né? O app Canal JMS, assim você receberá todas as notificações sempre que tiverem vídeos novos, segundas, quartas e sextas. Já que o YouTube não notifica, baixa o aplicativo do canal. Então a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.